Cooperativas de catadores de material reciclável em São Paulo denunciam que a gestão de Bruno Covas cortou a entrega de recicláveis coletados pela Prefeitura, além de criar dificuldades burocráticas para regularização de documentos dessas entidades. Com a restrição, muitas cooperativas correm o risco de fechar, deixando centenas de catadores desempregados. Dois meses atrás, a Prefeitura de São Paulo ligava dia e noite para a cooperativa Fênix Ágape para que eles recebessem carregamentos de materiais recicláveis. Agora é esse silêncio. Por causa da interrupção no fornecimento de recicláveis, o catador de Naldo Marinho está em dificuldade. Eu mesmo estou com aluguel atrasado, né? Água, luz, entendeu? Então, a dificuldade estava muito grande na minha vida, entendeu? Tanto financeira, né? Nós estamos se admirando com a graça de Deus, né? Que a gente tem um pouquinho de pessoas aí que são conscientes aí, né? Que cedem o material para nós, entendeu? E a gente só está com uma perua fechada e Deus está ajudando, né? O motivo da interrupção é um edital aberto pela Prefeitura. De 49 cooperativas conveniadas, apenas 22 se adequaram às regras. 27 delas não conseguiram apresentar toda a documentação e, por isso, foram inabilitadas. O resultado? 750 famílias ficaram sem renda. No caso da Fênix, a cooperativa garante que foi erro da Prefeitura. No dia 8 de maio, a gente teve uma reunião com a Prefeitura, né? Com o seu monte e a pedido dele mesmo, eu tendo falado que tinha entregado toda a documentação, sumiram com a minha documentação, não sei o que aconteceu, não sei se na hora de abrir o envelope esse documento acabou sumindo. Enquanto isso, a gente continua parado, sem pagar água, sem pagar luz e faltando até a comida dentro da nossa própria casa e sem falar nos problemas que a gente tem, porque a gente deve também, nós devemos, né? Nós devemos as nossas dívidas, temos que pagar. Então, não tem, a gente está numa situação bem complicada. A cooperativa Filadélfia é outra que ficou na mão. Formada só por mulheres, está num galpão precário de madeira. Hoje, recicla apenas o que consegue recolher na rua. Eles não vieram nem saber qual era a situação. Então, quer dizer que em 2010, eles mandavam material à torta e à direita, sem nem se preocupar se era insalubre ou não. E aí, não passamos no chamamento por conta de estrutura, né? Porque dentro do chamamento tem várias, várias burocracias que a nossa cooperativa não ia passar. Isso a gente já era ciente por conta da estrutura. Então, muita burocracia. Foi falta deles conhecerem o trabalho da cooperativa, que não é a minha cooperativa que começou ontem, antes deles cortarem. Vim saber de fato como é e como funciona. Como todas as cooperadas, Dona Helena também passa aperto. Ela lamenta o descaso da prefeitura com os recicladores. Eu acho uma crueldade da parte deles, que quando chega no final do ano, eles conhecem a Filadélfia, conhecem a gente, aí querem mandar material na hora que eles querem. Aí depois passou, aí eles ficam colocando defeito, falam que a gente não tem capacidade, que a gente não pode fazer, porque é insalubre, é de madeira. Isso aí é que quando precisa da gente, a gente está aqui. As cooperativas de materiais recicláveis fazem um trabalho de utilidade pública e um grande serviço ambiental, mas tudo isso de graça para a prefeitura. Por isso, elas acham que deveriam ser remuneradas. E o que a gente escuta é quando a gente vai nessas reuniões, nos manifestos que a gente faz, quando a prefeitura nos recebe, é de dizer que ela não está lá para passar a mão na nossa cabeça. Eu concordo que ela não tem que passar a mão na nossa cabeça, mas eu concordo, eu também digo para ela, e nós estamos fazendo um trabalho de utilidade pública, o que é pior, nós estamos fazendo um trabalho de graça, porque as grandes empresas, elas estão recebendo por isso. E nós estamos trabalhando de graça para a prefeitura e nós somos desorganizados, entendeu? Então, nós somos pessoas leigas, nós não somos pessoas leigas, quem criou a coleta seletiva foi o catador. Eu tenho certeza que a gente tem que ser remunerado, porque é um direito nosso, né? Tem uma lei que diz isso, né? E eles simplesmente estão ignorando a lei, eles não querem fazer.